Meus irmãos, bom dia. Um comunicado rápido a respeito da valorização do Bitcoin nos últimos dias. É que eu gostaria que você prestasse atenção. O Bitcoin, ele passará por três grandes ondas, ok? A primeira grande onda, e lembrando que a cada onda, a posterior será infinitamente maior. Bom, qual foi a primeira onda? Foi a onda onde especialistas, desenvolvedores e insiders econômicos tomaram ciência do Bitcoin há cinco, seis anos atrás. Essa foi a primeira onda, libertários, pessoas que estavam antenadas com a tirania financeira mundial ou pessoas extremamente ligadas à criptografia e também com espírito libertário. Foram essas pessoas que participaram da primeira onda do Bitcoin. O que está acontecendo nesse momento é a segunda onda do Bitcoin. Estamos surfando na segunda onda do Bitcoin. E qual é a segunda onda do Bitcoin? A segunda onda do Bitcoin são mega, giga, hiper investidores, alocando um belo percentual das suas riquezas no Bitcoin e nas criptomoedas. Enquanto particularmente a sociedade mundial está adormecida, infelizmente grande parte dos cristãos estão completamente com seus entendimentos obscurecidos em relação ao rumo que o mundo está tomando, assim não acontece com aqueles que estão na hegemonia do poder e do conhecimento mundial. Essas pessoas se informam, estão antenadas com tudo que acontece à sua volta e percebendo o volume gigantesco de dinheiro que está se movimentando em torno do Bitcoin e das criptomoedas passaram a alocar parte dos seus recursos no Bitcoin e nas criptomoedas. Daí vem a valorização do Bitcoin. A cada dia mais e mais milionários, bancos em todo o mundo, eles destilam o seu amor, a sua reverência pelo Bitcoin. admitem que o Bitcoin é algo completamente revolucionário e está transformando o mundo financeiro e consequentemente todas as áreas da atividade humana, enquanto infelizmente muitos estão dormindo e poderiam estar despertos para o que está acontecendo. Então, a segunda onda é uma movimentação gigantesca de capital migrando para o Bitcoin e para as criptomoedas. E quando será a terceira onda? A terceira onda é quando o seu José da mercearia, a dona Maria do mercadinho, é quando o seu João sapateiro, é quando as pessoas comuns que nós transitamos e nos deparamos no dia a dia, tiverem conhecimento do Bitcoin. quando o Bitcoin se tornar algo completamente popular. E essa será a terceira e maior onda. Porque enquanto na primeira e na segunda onda o conhecimento a respeito do Bitcoin está restrito a públicos segmentados, na terceira onda será um tsunami, uma onda gigantesca. porque a população mundial despertando para a importância do Bitcoin, aqui não vamos tentar explicar essa importância, eu presumo que você seja parte da primeira e da segunda onda, se não mega investidor, pelo menos através do trabalho que temos desenvolvido nos últimos seis anos, você já teve acesso ao Bitcoin, não é verdade? o que significa o Bitcoin. Então, nós vamos ver pessoas comuns do nosso dia a dia, que estão à nossa volta, comentando, comprando e vendendo sobre o Bitcoin. Então, se você que está me ouvindo perdeu a primeira onda e a segunda onda, ainda não perdeu completamente a oportunidade de surfar nesse mar de possibilidades que é o Bitcoin. Prepare-se, estude, adquira conhecimento para a terceira onda, porque essa terceira onda, ela vai chegar nas praias mundiais, agora, aonde o mundo passará pelos seus piores momentos, o que a Bíblia chama de a grande tribulação. E, se você não estiver preparado, esse tsunami pode lhe engolir, mas se você souber entender, ler os acontecimentos, você pode estar no momento certo e no lugar certo para aproveitar e surfar essa onda. Ok? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Bye, bye!